São Paulo, muito obrigado Muito obrigado a meus amigos, muito obrigado a minha família Muito obrigado a cada fã Em especial, muito obrigado a minha filha Representando meus filhos e olhando, o pai te ama Muito obrigado ao meu pai, mano Pai, te amo Eu amo vocês, eu amo os travessos, todo mundo ama Não sei o que é que falta pra esse amor dar certo Será que eu errei, te agradar demais? Eu acho que você não gosta muito disso Alguém que só te ama, não Satisfaz de amar como eu te amo, até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução, não Brincar com quem te gosta assim é covardia Faz peixe, abra o seu egg, mau Oração, e aí? Rodrigão, Edmilson, chorão Outra vez Parece que às vezes vivo de mentiras Atrás de ilusões que não tem nada a ver Mas ei, sou teu chão, teu porto seguro Eu vejo tudo isso e você não vê Você não vê Vê Você não vê Eu não ligo o que os outros falam Me arrependo só do que não fiz Esses casos de amor É quem diz Eu aceito todas as suas crises E fingo que acredito no que você me diz Pois quando a gente ama Eu sou feliz Quando a gente ama Eu sou Não sei o que é que falta pra esse amor acerto Será que eu e quem te agradar demais? Eu acho que você não gosta muito disso Alguém que só te ama, não te satisfaz Amar como eu te amo, até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução Ficar com quem te gosta se é covarde Faz bem só pro seu ego e mal pro coração Nós somos os travesseis Parece que às vezes vivo de mentiras Atrás de ilusões Se não tem nada a ver Mas sei que sou teu chão Teu ponto segura Eu vejo tudo isso e você Agora só vocês, só vocês Você não vê Chega aqui chorão Chega aqui Ei! 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 Eu sou o homem mais feliz O homem mais feliz Nós somos Quando a gente ama Eu sou feliz Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama Eu sou o homem mais feliz 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 Amém.